Sejam bem-vindos a mais um capítulo de Like Chile Tour Experience desde Santiago. Hoje vou te passar dicas valiosas para saber como fica o clima de Santiago do Chile no verão. O verão, igual que no Brasil, vai desde dezembro até março, mas a grande diferença é que aqui não chove. Começando pela manhã, a temperatura fica por 14 graus. Não é frio, mas se sente fresquinho na pele. Por volta do meio-dia, a temperatura sobe bastante, até alcançar uns 24 graus. Aqui a dica é protetor solar, protetor lavial e muita água, porque aqui o clima é seco e o sol queima bastante. Como veem, nesta época as pessoas usam short e saia. São cinco da tarde e chegamos na temperatura máxima, 34 graus e o sol está pegando. Finalzinho de tarde, já são oito e meia, ainda tem algo de luz, mas começou a ventar uma vista fresquinha. Mas nada que uma boa malha, isso, não resolva. Bom gente, vamos encerrando mais um capítulo de Like Chile Tour Experience. Lembre-se que todas as informações aqui na caixa de comentários. Acompanhe nossos vídeos e inscreva-se no nosso canal. Será de uma próxima. Tchau, tchau.